Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Gente, eu amo vocês. E olha, o tema é passado por mim pelo meu manager, né? Meu assessor, meu manager, meu irmão, meu mestre. Ele tá me levando a quarto grau. Eduardo, vem aqui. Então, hoje eu tô super contente, porque o Eduardo, ó, esse cara é um gênio, esse cara é mente encilopédica. Então, nossa, quase morri do ataque de coração. Ele falou, Ray, eu quero que você resume como melhorar a economia do Brasil em oito minutos. Gente, o Milton Friedman escreveu um livro dessa grossura. Estressei. Mas agora eu me dei um tema super simples, colágeno. Então, mestre, muito obrigado. Ok, gente, colágeno. Super simples. Ó, casa que você quer construir, você precisa do quê? Tijolo, cimento e água. Que simples. Quer construir uma casa? Digamos que já tem uma casa, tá envelhecida, caindo aos pedaços. Como vão reconstruir a casa? Cimento, tijolo, tinta, água. Gente, qual é o tijolo do corpo humano? Colágeno. O que acontece depois que a célula, você coloca uma célula do dermis dentro de um potezinho, né, com alimento. Ela sobrevive quantos ciclos? Ela sobrevive mais ou menos 33 ciclos. 33 ciclos. Daí ela fica o quê? Ela seca, ela murcha, até fica meio cinza. Notou o que eu tô dizendo? Não é o que tá acontecendo embaixo do seu olho. Ok. Então, gente, a produção do colágeno abaixa pela... A célula tá cansada, gente. Ok? Então, hoje em dia, se cuidar não é mais a vaidade, né? Quase falei vanidade. Vaidade. Hoje em dia, nessa crise econômica mundial, dois currículos iguais, eles vão escolher quem? A menina que se cuida, gente. Então, dois currículos iguais, a companhia vai escolher a menina que se cuida. Vai escolher o moço que se cuida. Então, gente, hoje se cuidar é necessário vis-à-vis uma crise econômica internacional. Ok? Então, gente, colágeno. Colágeno ou tijolo? Qual é o problema? Com a passagem dos anos, a célula cansa e você pode criar colágeno. Não só isso, o tipo de colágeno muda. Aquele colágeno, cordeiro rosa, alegrezinho, sensual, ele muda. E você começa a criar mais colágeno de velho. Eu sou velho. Então, gente, vamos dar para o nosso corpo, nessa era de ultracompetição, por essa crise econômica, vamos dar os elementos básicos para deixar você jovem, gente. Qual a idade do Moisés quando ele chegou na Judéia para atacar Jericó? Ele não chegou a atacar porque ele já tinha ido embora. Mas qual foi a idade do Moisés quando ele salvou os hebreus? Oitenta, gente! Oitenta! Oitenta! Então, gente, hoje em dia, você vai ter que fazer muito, alcançar muitos alvos, muito depois dos vinte, dos trinta, dos quarenta, cinquenta, sessenta, oitenta, ok? Então, colágeno, especialmente esse colágeno que você pode comprar nas companhias boas, ele tem o colágeno da juventude. E você tem que consumir esse colágeno para manter essa beleza. Sabe nos países super, 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 super terceiro mundo? Ou até, incrível, o Brasil tem uma caça tão brutal. Nas classes mais simples brasileiras, naquelas pessoas bem, bem simpleszinhas, você nota que você vê uma moça e pensa que ela tem sessenta, na verdade tem trinta e dois anos? Ok. Então, gente, vamos investir no colágeno e o colágeno tem outros benefícios? Sim. Você não está gordinha. O meu irmão, você não está gordo, você está estufado. Com os químicos venenos na sociedade, a bactéria tem o lobo bom e o lobo ruim. A bactéria boa ou a bactéria ruim? A bactéria boa morreu. E a bactéria ruim está muito alta dentro do seu intestino e estômago. Você não engordou, você inchou e você está estufado com gás. Faz uma pesquisazinha. Come aquele doce de leite e olha para a sua barriga antes de ir para a cama. Você vai estar desse tamanho. Porque o doce de leite aumentou, a bactéria ruim encheu o seu intestino de gás. Você não está gordo, você está inchado, você está estufado. O outro benefício, faz essa pesquisazinha para mim. O outro benefício do colágeno, ele acalma, ele acalma o seu intestino. E vai dar oportunidade para a bactéria boa voltar. Ok, gente? Então, essas porcarias, refrigerante, antibiótico, antibiótico, antibiótico. Essas aspirina, 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 né? Que você abusou, que você está tão estressada. Meu Deus! Nossa, o seu intestino está vivo, é uma úlcera viva. Ok? E você quer fazer uma pesquisa, você está super estufado, intestino irritado. Tudo irrita você, dor de barriga. Ó, coloca aquele osso de boi na água, cozinha a sopinha de osso de boi. E bebe. Curou! Por quê? Osso de boi é o quê? Colágeno. Ok? Então, gente, e os riscos? Claro, você tem o problema do rim, você destruiu o seu rim com, digamos, a diabetes. Claro, proteína ou equilíbrio da proteína é importante. Fala com o seu médico. Mas é uma substância com poucos riscos. Ok, gente? Vamos consumir esse simples colágeno para manter a beleza dessa lindíssima nação. E também protege nosso intestino, gente. Que todo mundo estufado, todo mundo inchado, todo mundo com dor de barriga. Ok? E aí E aí E aí E aí O que é isso?